Música Gente, que isso, Ravador, não me manda o coração senão, vai devagarzinho, olha que coisa linda Música Gente, meu último dia nesse lugar maravilhoso, como é que faz pra nunca mais ir embora? Assim, pra dar uma ficadinha aqui pra sempre, como é que procede? Gente, acabou nosso jogo por aqui, desculpa, tá usando esse filtro da beleza aqui do Jeco? É que eu tô muito feia aí, eu posso chegar e assustar você, então vou usar o filtro, tá? E eu sei que você tá comemorando agora que eu posso voltar pro Snap, não se faz de difícil, porque eu sei que você sentiu minha falta E o trabalho foi muito lindo, gente, eu não posso contar pra vocês como sempre, né? Eu sei que vocês têm vontade de me jogar um pouco na janela quando eu falo isso, mas não tem o que fazer, tá? Mas não muda de acento não, porque tu tava com saudade de mim sim Gente, deixa eu desabar pra ver se eu me sinto melhor, eu acabei de chegar aqui no Rio E eu não ia no Starbucks Mas daí a gente teve que passar aqui em frente E aqui eu sou fã de um café que é gordinho E eu tô de dieta, na verdade eu deveria querer isso aqui Né? Ah, no caso eu não quero Mas no caso não é ele que eu tô querendo O que eu tô querendo é o outro corquinho O que que eu faço? Opa! Isso me chamou atenção, hein? Chá verde com limonada e morango Essa é gostosinha Me vê um chá com limonada Um chá verde com limonada e morango Gente, eu acabei de cair numa rompada Oh, também eu não fui se afocada Ai que meu chá Só que ele é cheio de açúcar Testando Eu tava testando o áudio Porque eu gravei duas vezes O áudio não tava saindo Ai eu deixei isso testando Que é engraçado Mas voltando Eu não vou fazer isso portável da dieta Pra quem come açúcar normal Tem que ser uma delícia Mas pra eu que não tô comendo Tipo assim, era melhor eu ter escolhido Porque ó, nessa hora Que a gente tem que ser inteligente Açúcar por açúcar Eu teria pedido um Que pelo menos vai me fazer feliz Pra pegar um Que nem vai me fazer feliz E nem vai me emagrecer Isso aí já é só vocês ficarem ligadas Que às vezes a gente acha Que a gente tá fazendo dieta Às vezes eu não entendo Que a gente não emagrece Bom, são essas teladas Que a gente não percebe Entendeu? Ou às vezes também o livramento Que eu acabo Que eu não vou tomar nem esse E nem peguei o outro gordinho lá Vou deixar pra pular sobremesa Hoje de noite então Gente, dei o meu chá pro senhorzinho Ele vai beber feliz Que saudade que tava com a babãe Que saudade Eu chego em casa cansada Quer tomar um pãezinho gostoso Olha aqui ó Ó Olha aí o meu padrasto Me deixa aqui em casa Ó Ó Isso aqui eu chamo de um choque de realidade Tá bom? Bom dia em Salvador Chega em casa Olha aqui Amor, tem que ter saúde Pra lidar com essa diferença Primeiro choque de realidade Acontece É... No banheiro Agora o segundo choque de realidade Acontece quando eu chego no meu quarto Uai, que gracinha Olha lá Ó Olha lá O que é 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 Obrigado.